Uai, já começou? E aí, meus chuchugos! Como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Hoje temos elas aqui. Vem cá, amorinha. A Mora tá aqui também. Vem cá. Pra entender o mediar este vídeo. Por que que tem que mediar este vídeo, mãe? Porque sua mãe tá muito nervosa. Sua mãe tá cuspindo fogo. É. Aí a sua fofura, calma. Que hoje a gente vai conversar coisas... Porra, cara, do meu traje. Ah, gata. Deve ser tão bom são cachorro. Vocês ficam de bonas de vocês e não tem problema aíada. Então, hoje a gente vai conversar sobre algumas questões. Uma delas é sobre a nadadora trans. E aí a gente vai falar sobre mulheres trans no esporte. A gente vai falar também sobre uma outra questão que me irritou muito e que liga muito a esse fato. E também vamos falar de Karen Bacchini ter dito e se assumido intersexo na internet. O quão isso é importante. E aí eu vou dizer pra vocês a conexão que tem isso. Não com a Karen em si, mas a conexão que tem com o que eu vou falar. Mas antes de começar o vídeo, deixe um like. Se inscreva nesse canal. Entendeu? Porque aí, pelo menos, eu passo raiva e vocês engajam. Eu não passo raiva à toa. Ai, tô brincando. Hoje vai ser um vídeo difícil de fazer porque hoje eu acordei estressada. Eu estou estressada demais. Mas eu vou fazer porque eu acho importante a gente fazer esse vídeo. Então, vamos lá. Saiu, já tem um tempo que essa polêmica de mulheres trans dentro do esporte já é uma polêmica muito grande porque tem muita gente conservadora. Muita gente que não entende bolhufas do que tá falando e continua falando. O meu problema não é com essas pessoas porque essas pessoas não entendem, elas não querem entender, elas não estão dispostas a entender e eu tô aqui pra conversar com gente que tá disposta a entender, que tá disposta a ter um diálogo. Eu não tô aqui pra conversar com gente que não tá disposta a conversar. Se você não tá disposta a conversar, eu acho que, inclusive, esse tipo de assunto você não devia nem assistir. Entendeu? Porque se não te interessa, se você não quer dialogar sobre, passa reto. É o que eu faço quando eu não gosto de um conteúdo, tá? Se eu não gosto de conteúdo, ele passa reto pra mim. Por exemplo, quando eu tô lá assistindo os vídeos, ai, não concordo e minha cabeça é muito fechada e estou... sou o preconceito... Eu passo. Apesar que eu, né, não tenho isso. Mas se eu fosse vocês, eu faria isso. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. E assim, essa galera, ela já me irrita porque é uma galera que não procura estudar. E eu acho que geralmente as pessoas não procuram mesmo entender a raiz das coisas. Mas o que me irritou profundamente foi uma médica. Ai, isso me irritou. Uma dermatologista ter comentado nesse rios que me mandaram que era ah, isso é um absurdo contra nós mulheres, não sei o que. Eu não lembro muito bem, mas tipo assim, ah, ela achando um absurdo contra elas mulheres. Excluindo totalmente mulheres trans do rolê. E aí, eu fico pensando, se uma pessoa que formou em medicina, assim, porque pra ser dermato, eu vi que o perfil dela era de dermatologista. Pra você ser dermato, que eu saiba, que eu saiba, não sei se você tá sabendo, mas eu sei. Demora, deve saber. Você precisa fazer o que curso? Medicina. Então, você tem que ter um conhecimento básico de fisiologia. Vou até pegar aqui o conceito de fisiologia. Fisiologia. Pra vocês entenderem e pra eu ser bem didática. Fisiologia é o ramo da biologia dedicada à compreensão do funcionamento de um organismo, sendo responsável por desvendar todos os processos físicos e químicos. E hormônios tá dentro disso, que é a fisiologia que estuda os hormônios, tá bom? A endocrinologia, por mais que você não seja endócrino, você fez medicina. Você tem que ter um entendimento pelo menos básico. Eu não acho que seja só tão básico. E aí, eu acho que isso assusta mais ainda quando eu vejo uma pessoa da medicina fazendo isso. Serei cancelada nesse vídeo? Talvez. Conselho de medicina vai me processar? Não vai processar porque eu não tenho dinheiro. Vai ser perca de tempo de vocês. Ah, fala mesmo. Eu sou bióloga, né? Eu não sou nem médica, eu sou bióloga e eu, dentro da minha faculdade de biologia, eu tive essa matéria, fisiologia. Fisiologia humana. O que a gente estuda dentro da fisiologia humana? A gente estuda o funcionamento de toda a fisiologia do corpo. Entende? A gente estuda as glândulas, a gente estuda como funciona, a gente estuda muita coisa. E dentro desse curso, além de eu ter estudado muito, foi uma época que eu já estava em transição e eu pesquisei e fui a fundo mais ainda pra entender o meu organismo. Porque eu queria entender o que estava acontecendo com o meu organismo. Com a minha saúde, principalmente. Então, estudei, ficava discutindo com o professor na faculdade, ficava conversando, ficava tentando entender e estudava muito a fundo. Eu, quando eu quero saber de um assunto, por mais que na faculdade eu já tivesse que estudar, eu fui muito a fundo. Gê menina, né? Curiosa. Então, eu vou ser curiosa e eu vou pesquisar. Vamos lá. A gente tem, pra dar um começo da questão, a gente tem uma glândula aqui embaixo do nosso cérebro que se chama hipófise. Essa glândula, ela é responsável por todos os hormônios do seu organismo. Por quê? Porque ela manda sinal pras glândulas que produzem, tipo assim, ei, produz aí. Tô falando assim, da forma mais didática possível, tá? Não vou falar nada muito técnico, não vou falar nada muito... Porque senão eu quero atingir pessoas que são leigas. Eu não quero... Eu não tô aqui pra ensinar médico. Você estuda na sua casa, se você for médico, você deve ter estudado, né? Eu espero. Ou será que... É, porque tem isso também, né? Enfim. O que que acontece? Tá, tô dando esse geral da fisiologia pra vocês entenderem mais ou menos. Tiesa, como acontece, como funciona o organismo num homem cisgênero, né? Essa hipófise, ela manda sinal, por exemplo, pros testículos, onde vai liberar a testosterona. A testosterona, ela auxilia no crescimento muscular, ela auxilia em um monte de questão. Certo? Que essa é a pauta que vocês botam. Tipo, ai, mas era um homem, então... Ai, os ossos são não sei o quê. Osso, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou deixar uma informação aqui. Osso sozinho não faz nada. Bota um osso. O osso é igual esse aqui, ó. Vou pegar aqui. Peraí. O osso é esse aqui. Se eu não tenho estímulo nenhum nesse osso, ele vai fazer alguma coisa? Não vai. Tô tentando ser didática, tá? Não vai. Então, o que que ele precisa pra ele funcionar, pra ele ter um movimento? O braço. O braço, ele tem osso aqui, certo? Rádio, una, que são os ossos que tem aqui. Rádio. Rádio é esse de dentro que vem com o dedo aqui, que é uma coisa que eu conectei na faculdade pra lembrar desse osso, que ele chama rádio, é porque tem a antena dele aqui. Se você faz biologia, pega isso aí. Una. Enfim, esses dois aqui. Sem nada. Imagina que meu braço fosse só os dois ossos. Sozinho. Ele faria esses movimentos? Ele faria? Não. Ele não faria, porque o osso sozinho não faz movimento. O que que dá movimento pro osso? Além dos neurônios. Porque os neurônios mandam a informação pra mexer. É o músculo, certo? Que é isso que vocês tanto falam também. Primeiro, vamos corrigir a parte do osso. Osso sozinho. Aulinha? Não faz nada. Eeeh! Manda pau! Até a cachorra fica feliz. É uma loucura. Não é, amor? Aqui o osso sozinho faz alguma coisa? Faz nada, não. Imagina esses ossinhos desse tamanzinho aqui. Que que ia fazer esses ossinhos aqui, ó, sem músculo? Nada, mãe. Não faz nada, mãe. Não faz nada. Esse povo é... É... Bocó. Então, o osso sozinho não faz nada. Ele precisa do estímulo dos neurônios, ele precisa do sistema nervoso central que vai mandar informação pra... Entendeu? Dando, assim, um geral da situação. Ah, então, nossa, mas os músculos dessas pessoas foram mais desenvolvidos porque tiveram um crescimento e um desenvolvimento enquanto homem. agora a gente vai pegar uma coisa muito básica. Por exemplo, eu não posso falar de mentiessa porque se eu fosse falar de mim, gente, eu me enfiava numa oca e de lá nunca mais saía que eu prefiro isso do que ficar passando raiva. Eu gosto de fazer isso porque o meu... Ei! Eu sei que você tá brava também mas pera lá que a mamãe tá gravando vídeo. Quando... Eu não posso falar de mim porque o meu caso em específico lembra da hipófise que eu falei no começo do vídeo? Ela não funciona. Se ela não funciona eu não entrei na puberdade porque nunca foi mandado sinal pra desenvolver. Certo? Certo. Quando a pessoa passa pela puberdade o que é a puberdade? É a maturação, né? Da pessoa. Bem no grosso modo falando. As características secundárias masculinas ditas masculinas pela biologia são formadas são aprimoradas nesse período são desenvolvidas nesse período é com a puberdade que acontece a atrofiação da mama. Você sabia disso? Eu não sei se você sabia disso. Por exemplo, temos tetinhas todos porque somos mamíferos certo? Amor é mamífero eu sou mamífera a mamíferona e tu também é você tá achando que tu não é então a mama aí você não sabia disso não? Enfim, quando tem um menininho cisgênero ele passa pela puberdade o que que acontece? Atrofia as mamas então as mamas não desenvolvem a ação da testosterona faz atrofiar as mamas e uma característica e assim um monte de outras coisas que acontecem com a puberdade masculina certo? certo? Então se desenvolveu dessa forma quando você eu volto a falar como eu não tive eu não tive atrofiação da mama por isso que meu peito se desenvolveu eu não tive desenvolvimento dos ossos eu não tive nada então vocês gostam de falar que mulher trans não pode se fosse eu vocês iam descer o cacete do mesmo jeito apesar que eu desço da manhãzinha serve pra quê? pra jogar bolinha de gude o único esporte que eu poderia ei você não vai me lacrar não você tá querendo me lacrar o único esporte que eu poderia jogar era bolinha de gude enfim o que que acontece quando começa a hormonização existe uma coisa que geralmente fazem que é o bloqueio da testosterona quando bloqueia a testosterona significa que você está bloqueando a testosterona de ser produzida ali em grandes quantidades no seu organismo então ela não continua no desenvolvimento das coisas que geralmente a testosterona faz e além em conjunto com isso vem o estrogênio o que que é estrogênio tia isso? estrogênio é o hormônio feminino mas que homens também produzem como assim que absurdo é esse tia se eu não eu não eu não crio é estrogênio eles falaram bem assim eu não crio estrogênio no meu corpo eu sou uma chupa caralho olha como eu sou baixo estrogênio não entra aqui aqui é testosterona caralho seria mais ou menos dessa forma tô mentindo? não tô mentindo existe uma glândula que chama glândula suprarenal ela fica suprarenal o próprio nome já diz fica em cima dos rins ela a hipófise manda informação ela também produz estrogênio ah que loucura você não sabia não? cuidado ei não ou calma terapia eu sei que seu mundo caiu fica calmo para então o que que acontece gente aula de biologia aqui então quando acontece todo esse negócio de a gente combinar o bloqueio da testosterona com em conjunto o estrogênio tipo aplicar estrogênio tomar estrogênio isso em conjunto faz com que o que meu amor? a testosterona sozinha ela mantém os músculos em desenvolvimento certo? certo? se eu não tenho a testosterona agindo com o tempo o músculo ele não fica ali pra sempre as células eu não sei se vocês sabem mas elas tem um tempo onde acontece a apoptose o que que é a apoptose tia? você tá falando muito num termo que meu Deus eu não entendo apoptose morte celular o músculo é o que? célula composto de célula é um tecido composto de célula essas células morrem se eu não tenho o estímulo pra crescer se eu não tenho o estímulo pra produzir que um dos fundamentais é a testosterona não vai ter esse desenvolvimento por isso que estudos mostram que quando se inicia a terapia hormonal depois de um tempo tem uma perda significativa de massa muscular então não é como se a mulher cis tivesse competindo com um homem cis que tá em desenvolvimento que tá recebendo testosterona que tá não sei o que não existe isso não existe então existe a perda da massa muscular e gente essas coisas com certeza eles fazem exames não é como se chegasse lá qualquer pessoa porque pra vocês vocês tem esse argumento ah então eu vou chegar lá eu vou falar que eu sou mulher só pra eu ganhar esses campeonatos não você só tá sendo babaca não é nada bonito que você tá falando você simplesmente tá dizendo que você é um babaca desculpa tá falando assim mas é que às vezes que essa galera é assim que se conversa não tem outro tipo de diálogo vocês gostam assim né beleza tia mas que que é isso o mundo vai acabar Jesus Cristo só pra vocês entenderem que às vezes vocês não sustentam os argumentos de vocês e eu não tô falando de vocês que assistem o canal que estão dispostos a entender ou que são pessoas trans não tô falando pra vocês vocês sabem pra quem que eu tô falando e pra quem que eu tô descendo o cacete aqui vocês sabem muito bem então gente é só pensar um pouco não é muito difícil não é muito hard do inglês se não estuda biologia não vai saber inglês mas às vezes pra eles é mais importante saber inglês do que saber biologia que é uma coisa básica que a gente tem até na escola que a gente não precisa fazer uma faculdade mas você acha que esse povo que fala malbrinha sem pensar estudou prestou atenção nas aulas de biologia prestou atenção no que te convém eu garanto nossa tia você tá muito nervosa tô mesmo então gente assim pra explicar e aí depois disso veio uma grande questão que foi porque assim a gente vocês vão no assunto a gente vai fala sobre o assunto aí vocês arrumam outra via pra ser preconceituada porque no fim tudo que vocês querem não é de fato vir com argumentos lógicos e não sei o que e estudos não é isso que vocês querem a gente sabe muito bem o que vocês querem vocês querem serem preconceituosos porque que vocês não botam pra fora o que vocês de fato querem ai porque tem que ter competição só pra mulheres trans tem que ter banheiro só pra mulheres trans tem que ter não sei o que é isso que vocês querem vocês não querem conviver vocês não sabem conviver com quem é diferente de vocês esse é o problema porque que vocês não botam pra fora logo o que vocês querem dizer porque que vocês ficam escondendo atrás de um monte de argumento vazio que não tem pé nem cabeça que não tem sustento porque vocês não sustentam o argumento de vocês porque que não bota pra fora o que que vocês querem e ai depois você entra num perfil de uma pessoa que tá comentando um negócio desse ai você vai lá no perfil tá o que ai porque Deus o meu pastor e nada me faltarás que Deus é esse porque assim que eu saiba você já leu a bíblia que eu saiba Deus não é a favor de segregar pessoas pelo contrário o filho dele o que que o filho dele fez na terra quando encontrou Maria Magdalena atire a primeira pedra aquele que não tem um pecado certo não sei se é dessa forma não mas é isso não é verdade Jesus andava entre os mais necessitados andava entre os excluídos sabe essa atitude que você tem é de quem era contra Jesus para pra pensar para pra analisar um pouco porque assim se você não olha vamos ser bem sinceros se você não gosta se você não a única coisa que a gente pede assim não é nada demais ignora finge que a gente não existe ó passa reto respeita respeita é só isso não é nada demais eu não tô pedindo pra eu ir estando na tua casa eu não tô entrando na sua casa batendo no cem na sua família e obrigando vocês a lidar com isso vocês que estão assistindo porque nossa senhora eu postei esse negócio deu mais de 600 comentários e o tanto de gente que eu fico pensando gente se eu não gosto de um negócio eu não assisto aí esse povo assiste e comenta fervorosa como se tivesse meu deus está me atacando pessoalmente ai meu deus a minha vida está sendo atacada pessoalmente o que que eu faço com a minha vida aaaah te orienta vai tomar um chá de camomila pra você dar uma acalmada eu amo eu amo ah gente olha eu não tenho paciência muito não aí vocês gostam né porque aí eu fui lá postei isso e aí começaram a comentar porque assim se vocês vão ter uma coisa vocês vão pra outra pra outro argumento que também não sustenta porque se sustentasse nossa esse vídeo vai ficar tão longo que esse eu vou fazer um outro vídeo então esse vai ficar pra parte 2 tá que é comentaram assim mulher xx homem xy ao quadrado menos 4b igual que c raiz quadrada delta quadrada vocês metem uns negócios que nem vocês sustentam porque tia você não sustenta mulher não é xx homem não é xy aí a gente vai ficar pro próximo vídeo que eu tenho que explicar umas coisas pra vocês que esse argumento de vocês pode ser que esteja um pouquinho equivocado e aí lembra que eu falei de Karen Bachini no começo do vídeo vai ficar pro próximo vídeo porque isso tá ficando muito longo e esse tipo de vídeo como é muita informação obrigada confirmando muita informação como esse tipo de vídeo é muita informação eu quero trazer primeiro um pra depois a gente ir pro próximo tá então é isso meus tutelos eu espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo curte, compartilhe se inscreva no canal caso você não seja inscrito me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo o próximo vídeo também vai ser lacração é que as povo falam que a gente gosta é uma lacração eu adoro uma lacração eu adoro a lacração Tchau.